MÚSICA 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 Tô apertando o celular, não derrubo de mim Jogar pra cima É esse tipo de atitude que me faz animar a gente Se for pra ser assim, vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim, vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim, vou terminar com você Você não tem o coração, tem o agaiola É esse tipo de atitude que me faz animar a gente Desconfiança, desculpe, 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 desculpe Se for pra ser assim, vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim, vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for pra ser assim, vou terminar com você Ir embora Você não tem o coração, tem o agaiola Você não tem o coração, tem o agaiola